Então pessoal, a gente já tá atrasado, né? A caixa de transporte já tá aqui. Vou pegar a Zulu pra gente já tá levando ele pra Montes Claros. Bora, nego! Mãe beça. Deus abençoe. Deus acompanha vocês. Amém. Tem como abrir o portão lá pra nós? Aqui no bolso. Então bora, gente, pra Montes Claros. Um abraço especial pra galera de Montes Claros aí. Zulu já tá ali atrás só de boa. E a gente já tá atrasado. Só que o seguinte, vou falar com vocês aqui uma coisa. Eu tenho habilitação, mas eu tenho medo de BR. Vocês acreditam em uma coisa dessa? Eu tenho medo de BR. Então quem vai levar o carro vai ser meu irmão. Porque quando eu trabalhava no posto Chimba, eu já vi muito acidente na BR, muito pedaço de gente, muita coisa feia, sabe? Aí eu fiquei traumatizado. O dia que eu vi o caminhão mesmo batido com os pedaços do cara no meio do asfalto, eu fiquei... Nossa, fiquei com muito... Que negócio na cabeça eu tenho hoje, entendeu? Então eu fiquei cismado. Coitado do meu irmão, tá lá trabalhando. E agora ainda tem carro pra entregar lá, que eu trabalho no lavador, né? Montou o lavador. E aí a gente, mesmo assim, vai tá tirando o tempo pra gente tá indo lá. Aí eu vou passar lá no lavador, pegar aí lá, e de lá a gente vai embora. Bom demais da conta. Ué, mudou a iluminação aqui. Ó, mudou a iluminação. Não, colocou LED. Agora ficou bom, ficou bem mais claro. Dá pra ver os cachorros melhor agora à noite. Gostei. Vou parar aqui, senão não vai dar não, porque minha bateria tá acabando. Porque hoje o dia foi muito corrido. Olha lá, um, ó. Foi muito corrido, então... Senão não vai ter bateria pra poder filmar o cachorro lá em Montes Claros, não. Vou parar por aqui um pouco, viu gente? Tamo junto. Daqui a pouquinho a gente continua. Não é um perigo que as caras... Gente, não gravamos não, mas nós tava passando. Vocês acreditam que um cara deu um grito do lado do carro e o outro entrou na frente, atravessando assim, com a moto toda apagada? Meu Deus, gente. Pelo amor de Deus. Cuidado na BR. Pelo amor de Jesus, Crius. Então bora lá. Daqui a pouquinho Zulu vai tá na clínica. Já informei eles que a gente vai chegar atrasado, né? Tomara que eles esperam lá, porque o Francisco sai pra Montes Claros. Chegar lá e ter que voltar pra trás sem mexer com o cachorro, aí vai ser complicado. Bora lá. Ô, gente do céu. Agora vocês não tem noção do que aconteceu ali. Nós tava bem vindo. O cara entrou na faixa contínua na frente. Nós tem jeito aí, ó. Porém vindo. Menino, com arbato. Foi Deus que pôs a mão mesmo. Qual que chama aquele lugar aí, Tomito? Não acho que era o posto. É... É nós tem uns pegmangas do lado. O posto veio desativado. Você tá doido? Só Jesus na causa, viu? Ô, gente. Vamos ter mais consciência no trânsito, aí. Pelo amor de Jesus, Crius. Ô, moço. Eu sou azarinha. Eu quase não saio. É só sair. Acontece uns trem doido. A barriga chegou a doer naquela hora. Com medo. E o ruim é que o trânsito tá pesado. Bastante carreta. Bastante caminhão. Tá bem difícil, viu? Pra poder chegar lá a tempo. Mas vambora. Isso, Toninho. Uhul. Tamo na manha aí. Que ali já não pode pisar muito, né? A placona aí. Tamo bora na manha. Fé em Deus. Daqui a pouquinho a gente tá lá. Ali de cima dava pra ver a claridade lá de Montes Claros. Vamos ver se aqui dá pra ver. Olha lá, ó. Tamo chegando, Montes Claros. Uhul. Já tamo chegando aqui na entrada de Montes Claros. Tamo próximo aqui já. Hoje o fluxo de carreta e carro tá demais uma hora dessa. Meu Deus do céu. Ali pra cima tava brabo. Agora aqui já aliviou mais. Vamos tentar chegar a tempo lá na clínica. A gente já tá quase meia hora atrasado. Ruim é isso, infelizmente. Trânsito muito pesado. E a gente tem que ir na manha, né? Mas, se Deus quiser, vai dar tempo. Já tamo chegando. Já tamo chegando aqui próximo a praça de Porto. Já tamo quase aí. Ainda bem, gente, que o pessoal lá já respondeu. O doutor tá esperando a gente. Graças a Deus o pessoal é compreensivo. A gente é marcado. Era sete horas. E já é sete e meia. Uhul, mas o Vita Sui. Sete e meia. Mas, graças a Deus, vai dar certo. E lembrando aí, moço. De todos os sinais. Nós pegamos todos os sinais fechando. Olha lá, gente. Fechado. E é mesmo, né? Todos os sinais fechando. Todos os sinais fechando. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. E aqui é bom usar o celular com o vidro fechado, né? Usar o celular daquele jeito ali com o vidro aberto, menino. É um perigo. Aí canta a música. É. Qualquer coisa só entra uma mãozinha. Uhul, cadê o celular? Epa, foi embora. Santa Maria. Clínica São Francisco. Cadê? Marron Glacé. Tá chegando. Em frente. Em frente? É, em frente. Marron Glacé aqui. Olha ele pra lá do que é. Marron Glacé? É aqui, Moscou. Da clínica? São Francisco? Show aqui, ó. Achamos. Glória a Deus. Ai, Glória. Graças a Deus. Chegamos. 24 horas, menino. Bom demais da conta. Bola ganhei até atrasada aqui já. É a sua, mano? Ixi, eu disse. Quase tremendo. Já tem muito tempo. Já matou ele. Ah, velho, a Maria. Vamos corunga. Vamos embora, ó. Ó, calma, né? Fazendo. Abre. É lá pra cá, né, não? Ah, pra cá. Deixa eu chamar. Ah, tá. Deu. Ah, tá, velho. E lá pra cá, filha. Peguei. Deixa eu chamar, calma. Deixa eu puxar o portão aí. E aí? Tá vendo, hein? Bom demais? Isso aí. Esse aqui que é o Zulu. Ó, mamadeu, trabalha demais. Pinça nas carretas. Tá assim, ó. Lotado. Pega aí, Toninho, por favor. Esse bichinho, moço, foi atropelado de ponte de combustível. Já vou chamar. E já pode entrar. Entra aí? Bora, amigo. Opa, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá bom, trago. Vou tirar a liboa. Ó o paciente, ó o paciente. Vai, mochinho. Vai, paciente. Vem, bebê. Isso. Vem devagar, hein? Isso. Cheio de saia. Por aí mesmo. É isso. É isso. Graças a Deus. Não é liga não. Oi, tudo ótimo? Olá. Como é que você tá? Como é que tá? De bom prazer, Raul. De bom prazer, Raul. E você aqui, hein? Esse é o Zulu. Mocinho? É de boa. Não, 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 não. Ele é tranquilinho? Pode pegar ele. É tranquilo, de boa. Olha ele ali. Ele é isso também. Tem que pegar ali, ó. Isso, cara. Que beleza. Que beleza, senhor. As outras patinhas ele tá apanhando normalmente, andando, sustenta, normal. Não é? Com vocês, em casa. É. Tá ficando de lado. Recupera. Mas já é alguém pra adotar, hein? Pra adotar. Isso. Esse é o tratamento VIP. Tá tremendo, né? Tá com medo, não? Como se quer de boa? Relaxa, amigo. Tá bom. Um... Está tremendo, está com medo. Calma, moço. É porque ele também deita todo robado. É, e aqui esse negócio é frio. Vem o raio-x, se não tem o raio-x ainda feito, é uma alteração que precisa de cirurgia. Só vou confirmar aqui a localização anatômica, mas dificilmente com essa instabilidade, e no local onde a gente tem a lesão, dificilmente uma inovilização externa, que é o nosso... Só vou confirmar. Ele quebrou esse osso aqui, que é a nossa canela, que é a tíbia e a fibra. A fratura dele, muito provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui, que tem essa estrutura, é aqui. Está vendo? Essa mesma bolinha que tem aqui, tem aqui. Então, se a gente vir com o dedo aqui para cima, eu sinto esse osso terminando aqui. Muito provavelmente a fratura dele é nessa posição aqui. Nesse ponto aqui. Ok? Bom, a caracterização dessa fratura, ela precisa ser feita com raio-x. E de novo, é cirúrgico, com certeza absoluta. A gente não vai conseguir, em hipótese alguma, uma estabilidade satisfatória para consolidação sem cirurgia. Bom, com o raio-x, eu consigo trazer para vocês a ideia do raio-x, ela é necessária, não para definir se está quebrado ou não. A fratura já está bem evidente aqui. Opa! Puxei só um pouquinho para aqui. É isso, isso. Calma, bebê. Vamos ver se eu tiver uma coisa rompida aqui. Então, o raio-x seria para a gente caracterizar a fratura sobre uma série de aspéticos, para a gente definir qual procedimento cirúrgico precisa ser feito. Seguramente, a gente precisa colocar a placa e parafuso aqui dentro. Dependendo do aspecto dessa fratura, uma ou duas placas, enfim, eu só vou saber para dizer isso a vocês a partir da imagem radiográfica. bom, por uma fatalidade, o raio-x da clínica estragou e está em manutenção, então eu não consigo fazer o raio-x aqui e agora com ele. Eu não sei como é que está... Sei que vocês vieram de fora que vieram só para isso, né? Só para isso. Porque assim, para fazer o raio-x agora a gente provavelmente teria que procurar um local que tenha o raio-x disponível agora, sabe? Eu não sei se... Muitos caras estão de grande mas é pequeno, sabe? Bom, deixa eu ver com o colega aqui se ele está na clínica dele fazendo uma coisa por um acaso operando. Bom, se vocês fossem, no caso, fazer o raio-x hoje, né? Não sei como é que está a programação de vocês. Nós trouxemos medo já para poder mexer e o que for para fazer, vai fazer. Entendi. Ele só não pode voltar assim porque já passou de muito tempo, entendeu? Não, mas cirurgia não acontece, não. A cirurgia a gente precisa de uma série de avaliações para a gente poder fazer o exame, para fazer a cirurgia, né? É. Então, assim, a gente não faz a cirurgia da noite para o dia, né? A menos que seja uma emergência que o bicho esteja em risco de morte. A gente opera, mas é um paciente que tem que ser hospitalizado para fazer os exames pré-cirúrgicos, coletar sangue, avaliar como é que está. É um animal que a gente não tem um histórico, né? Porque ele é de rua. Então, é importante uma cirurgia que sangra bastante. Então, a gente tem que fazer exames. Não dá para operar ele sem os exames, né? Aí, eu preciso do resultado do raio-x para definir como é que está essa fratura para dizer, ó, nós vamos ter que fazer isso, isso, isso e isso. Então, talvez uma sugestão para vocês, não sei como seria, uma oportunidade seria, talvez, deixado aqui hoje para que amanhã as coisas caminhem, né? Até para a gente definir o que que precisa ser feito. Hoje, aqui na clínica eu não consigo fazer um raio-x foi uma fatalidade, o raio-x teve que ir embora para São Paulo fazer a manutenção. De toda forma, seria uma possibilidade mantê-lo aqui. Amanhã a gente avaliaria a possibilidade de fazer o raio-x, a gente conversaria com vocês direitinho, faria o raio-x e aí a gente entra em contato para dizer o que que tem que ser feito, qual cirurgia ele tem que fazer, porque eu não sei o que que está aqui dentro, eu não sei o que espera. Só com o raio-x? É só com o raio-x, então, a grande maioria dos materiais a gente tem disponível, mas se tiver um trem muito específico aqui, pode ser que não tenha nenhum material disponível, óbvio que normalmente a gente tem, não é algo que a gente não tenha. Mas, para chegar para vocês e dizer, eu tenho com certeza tudo aqui, eu preciso do raio-x. Então, fica a critério de vocês, se vocês quiserem deixá-lo aqui, amanhã a gente vai caminhando com isso, ou se vocês quiserem, a questão de se voltar com ele não tem o resultado. Não vai adiantar nada. É, aí assim, fica bastante a critério de vocês o como proceder, né? É, então ele vai ter que ficar para amanhã já fazer o que tem que fazer e vocês vão ter contato para avaliar. Para avaliar, porque assim, com a imagem radiográfica fica, com a imagem radiográfica fica bem claro a fratura, o que está acontecendo e aí a gente a gente consegue definir para vocês inclusive a questão de orçamento dos valores, né? Os valores, dependendo do que tiver que fazer, os valores mudam. Uma placa, duas placas, cinco parafusos, dez parafusos, as coisas mudam. Então, para eu fazer o planejamento e trazer para vocês o orçamento desses valores, a gente precisa desse examen radiográfico. Ok, então, a gente vai estar aguardando aí, vocês mandam notícia que a gente pega e já fica informado e já me passa quanto que é, tudo certinho, que aí, agora eu estou falando o que for fazer, eu vou fazer. Sim, sim, sim. Aí a gente só vai avaliar, como eu falei, se uma situação muito improvável, se a gente não tiver o material aqui, mas eu acredito, sim, mexendo aqui, acredito que a gente tenha o material aqui pela movimentação, não acho que a gente tenha nada de exagerado aqui, não. Deus ajuda aqui não. É, tudo bem? Beleza, então. Deixa eu só chamar o pessoal aqui para eles darem entrada nele aqui, só um minutinho. Ok. Então, pessoal, é isso aí, o Zulu vai ficar aqui na clínica, a gente tem que passar por vários processos, fazer exames, vai ter que mexer em qualquer coisa, tem que colocar a placa, alguma coisa, tem que fazer raio-x. então, bora aguardar aí para ver quanto vai ficar isso tudo, beleza? Oh, meu Deus do céu, só Jesus na casa, viu? Então, gente, é isso daí, esperar aí, chamar o pessoal ali e daqui a pouco a gente vai voltar para Francisco Sá e a gente vai ficar guardando notícias desse rapaz. Oh, Jesus. Então, gente, estamos voltando para Francisco Sá, estou aqui com meu irmão e o seguinte, o cachorro ficou aí, a gente colocou mais combustível no carro porque se a gente fosse pagar um taxista ia ficar bem mais caro, aí a gente vai estar gastando o mesmo combustível, a gente colocou 100 reais de combustível ali para ir e vir, nós tivemos que rodar aqui dentro de Montes Claros também e combustível não está barato, como vocês sabem, e lá a diária ficou por 150 reais, já paguei os 150 reais, e amanhã a gente vai ter que ver quanto que vai ficar o restante, beleza? Até agora isso daí deu quanto ano? 250 reais, só essa brincadeira de ter vindo aqui, o importante é o cachorro ficar bem, então quem quiser fortalecer a gente aí, ajuda, ajuda, porque ainda nem começou, porque ainda vai passar pela cirurgia, igual o veterinário estava explicando, que isso também varia, o preço varia, tem que fechar aqui porque eu não quero ficar sem meu celular, porque isso varia, a quantidade de pino que leva, o que? O que foi, mano? O carro ali dentro, tem que a lanterna brigada, vixe, mano, mas cuidado, então o que acontece, a quantidade de pino, a quantidade de placa, o raio-x, que ainda tem que pagar, tem um monte de coisa, ainda tem a cirurgia, então tipo assim, chega junto aí, porque a gente vai precisar da força de vocês, beleza? E na descrição tem várias formas de ajudar, o importante é o Zulu ficar bem, beleza? Então amanhã a gente continua aí, que a gente vai estar mostrando a recuperação do cachorro, tá vendo aí gente? Por isso que eu falo, é importante, pega o cachorro enquanto está saudável e adota, porque depois que machuca, que tem qualquer problema, cara, fica muito mais caro, se fosse levar para fazer uma castração, não fica isso tudo, entendeu? Fica bem mais em conta, então antes pegar um cachorro que está saudável e adotar do que infelizmente passar por um processo desse, tá bom? Então com fé em Deus ele vai chegar em casa de boa, né? Se você está acompanhando aí e quer ajudar de alguma forma, basta ajudar aí na descrição, tem várias formas que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! De volta para a minha terra, bora lá! E depois, a gente vai ter que voltar aqui para estar buscando o Zulu. Se der tudo certo, amanhã a gente já busca ele e aí a gente não vai pagar mais diária, né gente? Tem isso também, deixando aqui bem claro para vocês, né? Então a diária vale 24 horas, ou seja, como a gente começou agora, que hora que é agora? Estou nas 9 horas da noite, mais ou menos? 9 horas. 9 horas, né? Então até 9 horas da noite de amanhã, a gente ainda está nesse período aí da diária. Olha só que maravilha, vale 24 horas, então ainda bem, né? Se fosse menos que isso aí, nós estaríamos ferrados. Tamo junto, gente! Mete um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Oi, gente! O seguinte, estou aqui com esses dois... É o que, meu? Segurança, né? Segurança, segurança patrimonial. E olha o que tem lá na rua, só rodando mais cachorro. É igual eu estava falando com eles aqui. A gente levou o cachorro lá para fazer o tratamento e o que mais tem aqui é cachorro na rua. Antes, pegar o cachorro enquanto está saudável, não é? E adotar do que esperar ser atropelado ou machucado. Esse cachorro, não sei não. Não vou nem citar preço aqui mais ou menos, vai ficar não, mas vai ficar caro. antes, pegar o cachorro, levar para castrar e cuidar do que simplesmente esperar uma hora ou outra ser atropelado. Beleza? Então, os governadores, o pessoal que está acompanhando aí, que puder dar uma atenção a gente, entre em contato aí que a gente faz uma reunião, a gente bate um papo, porque aqui a gente está precisando de uma atenção especial porque é muito cachorro na rua. E depois, quando atropela, dificilmente alguém que vai, né? Pegar para... Ainda mais o seguinte, quando não resolve aqui na cidade, tem que levar em Montes Claros. Olha o monte de obra, né? Então é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Gabriel está aí só de boa, juntamente com o seu parceiro aqui, na ativa, a noite toda. Bom trabalho para vocês aí. E depois vai lá, amor. Não sou não, amor. Vou rolar um... Só não. Esse aqui mesmo aqui, gente, teve um dia que até levou lá. Foi com quem mesmo que você foi? Luiz. Foi com o Luiz, né? Levou com o Luiz lá em casa, um cachorro que estava na rua. Foi tão pretinho, né? A gente pegou e levou também para a doação. E rapidinho. É, foi aquela pretinha? Ah, foi a fêmea. Foi Jane que adotou. Hoje, gente, aproveitando, dá uma força no canal de Jane. Se inscreva lá no canal dela, tá bom? E se inscreve também no canal aqui, do Gabriel. E de vez em quando ele posta os vídeos, não está postando direto, né, Gabriel? Que está apertado. Mas sempre que der, está postando lá, tá bom? Dá uma força para o pessoal. Vou deixar aqui na descrição. Dá uma força para eles. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Pato seta e puxa o carro. Puxa o carro. Jesus. E voltou para cá. Ela deu seta para virar e já voltou para cá. Eu estou preocupado. Acho que a gente tem que tomar cuidado. Olha lá, sinal vermelho. Olha lá, sinal vermelho. Passou o sinal vermelho. Vai embora. Ihuuu. Sinal vermelho. Aqui está com o... E aí, pessoal? Estamos aqui em Montes Claros. Estou aqui com o meu irmão, Toninho. Né? E a gente está aqui... Oh, meu Deus. Oh, quase que a mulher bate noz. É, deu certo. Você viu essa? Meu Deus. Quase que a mulher bate noz aqui, gente.